Abertura Abertura Moda e vida foda, ué niggas bem conto um história Uma unta campinha live, se me é que isso é foda É Dario Bico, vivex, nigga toma nota Passo a passo cansaço, cabeça abaixo Um obiflado que ira a passo, tem aquele postura fraco Just a parte nigga, de hoje aquele relato Nigga, toma atenção, canhões fica solta breca na mesma solução Descade a gurudina, procura um saída Concentra no buquista, em busca de guita Nigga, ya, rola com parça de noite e de madrugada Te fuma, te bebe, te desenvolve Passado encapuçado, calça abaixo É sim, é retrato, de monte e brodas é frustrado Com o cara trancado, minha pista tá marcado Com pegadas, ué raro, antes de ser pegado Mano, me dedos plano, preparado pra despide E qualquer flanco, expressa, motiva, coragem africano Nigga, expressa, motiva, coragem africano Nigga, nigga Na street, na zona, na tuducal Esse inquidário pivivex, nigga sataflau Na street, na zona, na tuducal Esse inquidário pivivex, nigga sataflau Nigga, props, para bebas de caixa alta Eu mano, daio, na produção MS, STB, Margensur Novos projetos, topas ou não Dário Pico, vivex, mano Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto